Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, o meu nome é Rosi Mieko e aqui no meu canal eu falo um pouquinho de tudo falo da Praia Grande, que é a cidade onde eu vivo dou diversas dicas de passeios, viagens, restaurantes e hospedagens e faço diversos unbox dos mais variados tipos de clube de assinatura Hoje estou aqui para abrir mais uma caixinha Mas não é de um clube de assinatura, é de uma editora que eu simplesmente amo, gente Sei que estou sem tempo, não ando lendo nada mas eu ando acumulando todos esses livros para ler assim que eu tiver um tempinho E se você já me segue, você deve imaginar qual é essa editora Descobriu qual é a editora? Lógico que sim, porque você leu no título do vídeo É a Darkside, gente, a Darkside é uma super editora Os livros são maravilhosos, os temas super interessantes Vale muito a pena você conferir Estou com uma caixinha que eu comprei, uma pré-venda Já faz tempo, não sei o que veio Então vamos descobrir comigo o que eu comprei Porque sabe que idade é fogo, a gente vai esquecendo com o pé Então, bora lá acompanhar essa unbox com a japa Gente, essa caixinha está pesada Na verdade foi da promoção da culinária marcada Isso tem uma coisa que eu lembro Não tinha o livro de culinária marcada Mas vamos ver o que vem Sempre vem diversos brindes juntos, gente Vou mostrar os brindes que vieram em cima Os super marcadores, gente Que são lindos Olha o Ximbe achando que é a caixa dele Gente, são durinhos, olha São perfeitos os marcadores deles E como vocês sabem, sou a louca dos marcadores Porque eu sou cheia de marcadores De páginas dos mais variados tipos também Não é Ximbe? Não é comida E eram mais uns Uns copretinhos Medicina macabra E mais marcadores, gente Aqui tem vários marcadores Tá? Que é dos crimes vitorianos macabros O primeiro livro que tem esse garfo lindo, gente Olha os detalhes do garfo Capa dura, maravilhoso Qualidade dark side Que você já conhece Olha que fantástico Perfeito, né, gente? Livro perfeito Todos os livros da dark side tem A fitinha Porque caso você não tenha o marcador Você consegue marcar E são fenomenais O homem cava seu cúmulo com o garfo diariamente Mahatran Gandhi E é verdade, né? Sabe que a gente é o que come Então eu sou uma besteira Porque eu só como besteira, né, gente? Mas vamos lá O nome do livro é César Uta Carne em Prato Nenhuma dor significa o fim da sensibilidade Cada uma das nossas alegrias É uma barganha com o diabo Na disputa entre o céu e o inferno Nós somos o prato principal Historinha dark side Historinha dark Historinha macabra Para você que curte esse tipo de literatura Igual a japa Você gosta de chimber? Você gosta de livro assim? Não? O chimber prefere um livro mais Animalesco Vamos ver mais brindes que vieram Vocês já viram nas outras unbox, né? Que eu já ganhei mais dois Duas dessas bolsinhas, né? Deixei uma com papito lá em São Paulo Uma ficou aqui E recebi uma outra Gente, bolsinha térmica Bolsinha térmica é sempre boa, né, gente? Às vezes você vai viajar Quer levar alguma coisa E essa aqui é um tamanho ótimo Escrito macabra Vermelho sangue dentro Super, olha, super bonitinho Super bem feito Gente, mais um brindezinho Uma fita de cena de crime cor-de-rosa Porque nós somos meninas Meninas precisamos de coisas cor-de-rosa Isso, gente Olha isso pra você fazer até uma decoração na sua casa Que linda Gente, é muito perfeito, não é? É maravilhoso Os livros de lá são muito lindos E o nome é E o nome é Belle Guns é uma serial killer De enorme crueldade e sede de sangue Ficou conhecida como açougueira Depois de matar os homens Ainda os fazia em pedaço Para se livrar dos corpos Vingança? Ganância? Ódio? Qual seria a motivação Por trás desses atos tão tenebrosos? Do mesmo autor de Anatomia do Mal E NTH Homes Profile Que a Japa também tem aqui na sua biblioteca Livro lindo Livro divertido Livro interessante Só me falta tempo pra ler Mas ele E é bom, gente Porque ele é um livro de capa dura Então vai durar a vida inteira Eu tenho muito tempo para ler Próximo livro Não poderia deixar Porque eu estou terminando de ler um livro Sobre as Vitorianas Macabras E esse é Crimes Vitorianos Macabro, gente Uma era repleta de crimes misteriosos e sombras A era vitoriana, como vocês sabem Foi uma era Que eles cultivavam muito O amor ao sombrio Ao desconhecido Tanto que eles tinham várias coisas Inclusive sobre velório Sobre pós-morte As fotos pós-morte Que vocês sabem que existem Gente, foi uma era Não sei nem como definir essa era Uma era estranha Mas foi uma era divisora Sobre o romantismo com a era atual Então, muito interessante Nessa época meia depressiva da população Muitos crimes aconteceram Muitos crimes famosos Que entraram para a história Então, aqui é um livrinho Que conta um pouquinho Desses crimes Para a gente ajustar a nossa imaginação Uma era repleta de crimes misteriosos e sombras Esse livro oferece um guia essencial Para todos que se interessam por crimes reais Repleto de informações assustadoras e fascinantes Para quem quiser se aprofundar Na atmosfera misteriosa e macabra do período Como eu disse Uma era dark Quatro renomados historiadores do tema Revelam os horrores da era vitoriana Oferecendo um perfil não apenas dos criminosos E suas vítimas Mas também de policiais Cientistas forenses E pesquisadores Gente, foi uma época Que teve grandes avanços também Na pesquisa forense Então, muito interessante Gente, lindo Olha, olha o brilho São livros, gente Se você não quiser ler Fala a verdade E você deixa na estante Show de... Deixa lá Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Temos mais dois livrinhos aqui E já está na hora de sair para trabalhar Na verdade, gente Temos mais um livrinho Esse aqui veio um outro brindezinho Lindo Olha Esse caderninho de capa dura Macabra Flash road Sangue fresco Na verdade Isso aqui não é um livrinho Gente, é um diário de leitura Para você colocar os seus livros Que vocês leram Um resuminho deles Maravilhoso Porque eu não sei se vocês são assim Gente, às vezes eu leio livro e esqueço E muda a capa Principalmente romance espírita Aí a pessoa vai e compra Porque romance espírita é uma delícia Gente, você lê assim numa tacada Aí, eu esqueço as histórias também Mas alguma coisinha me lembra Eu não lembro o final Porque eu nunca lembro Mas... Bom, ainda bem que eu não lembro, né, gente Porque assim, vira um livro novo Bom O último livrinho É o segundo livrinho Eu já tenho o primeiro Tô adorando Não terminei de ler ainda, gente Mas aí uma grande parte Porque esses livros, gente Vocês veem que são lá São bem grandes, né Que é o livro que fala sobre Medicina Macabra Volume 2 Vou deixar em algum momento Desse vídeo aqui O cartezinho, tá? Com a playlist da Darkside Vocês vão ver Acho que foi no primeiro vídeo que eu fiz Que fala sobre a medicina macabra também, gente Outro livro fantástico E esse é muito interessante, gente É muito divertido Por que é divertido? Porque é escroto, é estranho É... É umas coisas, gente Nada com nada Gente, é umas coisas, assim Cultura inútil Uma coisa que eu gosto é cultura inútil Então, gente É o seguinte Corre pra ver a playlist da Jafra Sobre os livros da Darkside E se você puder Compre e leia Vale muito a pena Você se diverte Eu preciso me divertir com meus livros Só que o problema, gente É a luz deste quarto Ela é muito escura E eu só tenho tempo à noite pra ler E eu não tô conseguindo ler Porque é escura Eu ligo a luz Do guarda-roupa até Pra ver se ilumina mais Só que eu não consigo ler, gente É muito escura Eu preciso trocar Eu acho que é o lustre, né, gente Acho que é preciso trocar o lustre Eu não sei Não entendo muito dessas coisas, mas Então, gente É isso Obrigada por assistir Deixa o seu like E se você não é inscrito Já se inscreva no canal da Jafra Beijos E até a próxima Tchau, tchau